Boa noite, Marilene. Boa noite, Denise Inácios, Juliana, boa noite. Namastê. Me escutam bem? O som está bom? Deixa eu tirar aqui minha toalhinha com um pano de fundo. Pronto, um pouquinho melhor. Vamos vibrar o om três vezes. Inspira. Oom Samastaloka Sukinobhavantu Samastaloka Sukinobhavantu Samastaloka Sukinobhavantu Shanti, Shanti, Shanti Traduzindo, que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Paz, Paz, Paz. Namastê. Boa noite a todos. 56º dia da Expedição pela Paz no Vale do Capão. Hoje continuamos no Vale do Capão. Segunda-feira de Carnaval. E nós aqui juntos para meditar. Hoje foi dia de ficar em casa. Ontem. Ontem foi a cachoeira. Tomei uma ducha muito boa, muito boa. Senti relaxar muito. Cheguei. Fiz meu almoço. Fiquei horas conversando com o casal que estava aqui. Fiz a meditação. Acabou a meditação. Aqui mesmo eu virei para o lado, dormi. Acordei hoje, 9 da manhã. Puxa, 12 horas de sono. Muito bem. Acordei hoje. Fiquei em casa. Arrumei a casa. Arrumei a cozinha. Fiz comida. Fiz feijão, arroz. Fiz meu almoço. Descansei um pouquinho na rede. Tive uma longa reunião com a minha assessora de marketing digital. Quem diria, né? Quem diria? Aqui no Vale do Capão, conheci, encontrei a pessoa. Cuidado o marketing digital da mentoria que vai ser lançada em breve. Vale do Capão é algo muito mágico. E essa coisa é muito mágico. Olha que eu venho tentando. Alguém que pudesse me ajudar com o marketing digital. Há muito tempo. Há um bom tempo. Acho que agora vai. O que é ousado? Voltou? Como é que apareceu aí pra vocês? Bom. É isso. E também muito legal. Muito interessante. Ontem fiquei horas conversando com o casal sobre yoga. Sobre todo o processo. Autoconhecimento. O professor Hermóis. Foi muito bom. E aí combinamos uma aula hoje. E de manhã eles se arrumaram pra ir embora. Aí estavam se arrumando pra ir embora. O rapaz falou. Eu falei. Meu destino é a alter do chão. Ele falou. Então você vai pelo Maranhão. Eu falei. É. Eu acho que é o meu caminho. Ele falou. É, sem dúvida. Você então vai passar por tal cidade e tal cidade. Nessa cidade eu morei lá. Lá tem minha mãe do coração. Me adiciona na sua rede social. Quando você estiver indo de uma cidade pra outra. Que é no seu trajeto. Você me avisa que você fica na casa dessa minha mãe do coração. Que vai ter um prazer de lhe receber. Dona Selminha. Muito legal. A sensação que eu fiquei é que eles vieram aqui só pra me dar meu roteiro. Esse roteiro que eu tô aqui agora foi lá em Porteirinha. Que alguém sentou comigo e falou. Faz esse, esse, esse caminho. Aí depois o Roberto. Que é um aluno. Foi um aluno de yoga. Falou. Vai pra Vale do Capão. E eu estou aqui. Hoje esse rapaz, que é um baiano. Me deu todo o roteiro. Aí eu fui ver pelo Google Maps. É exatamente o caminho que eu faço pra Alter do Chão. Então já tenho um lugar aonde me acomodar com referências do que fazer. que é a chapada das mesas. Que eu nunca nem tinha escutado falar. Um lugar lindo que tá dentro do meu caminho. Muito legal isso. Então, o roteiro ele vai se tornando, vai se fazendo. O caminho vai se fazendo no próprio caminho. Isso é muito legal. Legal e causal e o reino do espírito. Ontem lemos até aqui. Enquanto sua consciência se expandia, a do Bupendra, observou o reino da tridimensionalidade como um espectador com visão esférica. E à medida que o olho espiritual se abria, percebeu a realidade astral logo atrás do reino da matéria. A matéria oculta por detrás de cada partícula atômica. Continuando. O astral, tal como usina fornecedora de incalculáveis quantidades de energia, sustentava a existência do soma na matéria. Um universo invisível de vitátrons davam forma às partículas subatômicas investigadas pela ciência atual. Mundos astrais girando em torno de estrelas compostas de pura substância prânica. Viu indivíduos em cidades astrais com corpos translúcidos e vestes coloridas, rosas, violetas, douradas, todas esvoaçantes. Nos reinos da natureza, mineral, vegetal e animal, percebeu a presença de elementais, fadas, gnomos, sereias, silfos, sílfides, ondinas, salamandras e poderosos devas. Esse é o momento de imaginar. Aqui é o lugar onde nós cultivamos a imaginação. Enquanto ouvimos, vamos imaginando. Não é na meditação que cultivamos a imaginação. No corpo das montanhas, viu colossais energias adormecidas, elementais de pedras, como forças cósmicas gigantescas. Em cada reino, espíritos responsáveis por determinados setores desempenhavam papéis singulares na manutenção do mundo. Entre os elementais da terra, havia líderes que comandavam legiões de gnomos em trabalhos que incluíam a evolução dos animais e das plantas. Entre os silfos, elementais do ar, poderosos seres que controlavam os ventos, as bonanças e as tempestades. Na água, as ondinas e, no fogo, as poderosas salamandras. Ele também viu elfos e outros seres pertencentes a reinos jamais descritos por nenhum ser humano. Tudo isso acontecia no reino astral ou vitatrônico. Ainda nessa mesma dimensão, viu diferentes camadas vibratórias superpostas, separando mundos astrais inferiores, umbrais, infernos gelados e quentes e lindas cidades de belezas indescritíveis. Entre tantos mundos, avistou vales de cristal onde os habitantes pareciam se alimentar de energia que emanavam de montanhas cristalinas, reluzindo ao longe com o toque mágico da luz solar astral, produzindo arco-íris que penetravam em seus corpos vitátrons. Era assim que se alimentavam, de pura energia astral proveniente de cristais astrais. Como ainda não haviam atingido toda a libertação, pois habitavam o reino prânico, acumulavam a energia crística contida nos cristais. Voltou? Vou ler esse último parágrafo. Em certas camadas mais sutil, viu chuvas de arco-íris e rios cristalinos multicoloridos, onde anjos gloriosos se banhavam recarregando-se continuamente em cataratas de alegria. e aqui ficamos. Esse texto é uma viagem, essa história. Último dia do mês. para colar. E que a prática, por seja, o movimento... Voltou. Está difícil, né? Está difícil. Não vai dar para continuar. A internet não permite. Eu acho melhor encerrar, porque a prática sem uma condução fica mais difícil. Mas vamos tentar. Vamos começar a respirar. Se pausar de novo, aí nós encerramos, ok? Então vamos. Começa soltando o ar. Inspira lá em cima. Quando o ar entra, vem lá em cima, no ar de na chácara. Aquela respiração do sentido perfume do maflor. solta o ar. Faz o mulabanda. Contraindo o abdômen lá embaixo. Assole o pé. O mulabanda. Depois desfaz o mulabanda Inspira. Investiga a melhor forma de respirar de maneira plena e confortável. Crie um ritmo agradável. Respire na plenitude. Inspire completamente. Lá no as na chácara. Depois solte completamente. Com o mulabanda. Continue. E mantenha a presença da testemunha silenciosa em você. Testemunhando, sentindo cada momento. Então, respire. A internet parece que estabilizou. Inspire profundamente. Lá no as na chácara. E solte o ar profundamente. Lá, com o mulabanda. Tchau. 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 Obrigado. Olha, profunda, leve, longa. Na próxima vez que soltar o ar, faça o mulabanda e mantenha o mulabanda com suavidade. Movimento de sucção interna. Concentre-se no ponto entre as sobrancelhas. Adnashaka. Leve os olhos para esse ponto. Um olhar vesco, os olhos direcionados para o ponto entre as sobrancelhas. Talvez aconteça uma pausa respiratória. Observe, desfrute. A respiração agora é livre. Deixe que o impulso respiratório comande. Concentre-se no ponto entre as sobrancelhas. Deixe a língua repousando suavemente, com toque suave no céu da boca. E mantenha o mulabanda. Sinta a energia envolvida para sustentar a concentração no ar. Deixe a língua repousando suavemente, com toque suavemente, com toque suavemente. Deixe a língua repousando suavemente, com toque suavemente, com toque suavemente, com toque suavemente. Deixe a língua repousando suavemente, com toque suavemente, com toque suavemente, com toque suavemente. Deixe a língua repousando suavemente, com toque suavemente, com toque suavemente, com toque suavemente. Que todos os seres possam viver em paz, tenham saúde e sejam felizes. Vamos encerrar vibrando o onshant. Deixe a língua repousando suavemente, com toque suavemente, com toque suavemente, com toque suavemente, com toque suavemente.